A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não somos mais que um punhado de mar Um gracejo de Deus, um capricho do sol do jardim do céu E não damos pé entre tanto tic-tac, entre tanto pipanho Só um grano de sal no mar do céu Calma, tudo está em calma Deixa que o beso dure, deixa que o tempo cure, deixa que a alma Tenga a mesma edad que a edad do céu Calma, tudo está em calma Deixa que o beso dure, deixa que o tempo cure Deixa que a alma tenha a mesma edad que a edad do céu Calma, tudo está em calma 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 Calma, tudo está em calma